E a mamãe aqui já merece uma rosinha, né? Sábado, dia 10, mamães aqui na Sucesso vão ganhar uma rosa de verdade de presente. Olha, eles têm uma variedade enorme, são mais de 5 mil itens, direto da fábrica, com qualidade. Tem novidade nessa semana que não acaba mais. Eles têm ouro pra você. Vamos deixar pro final, né, Regiane? Fazer surpresa. Promoção, dia das mães, acima de 35 reais, mínimo de quantas peças? 10 peças já entram no atacado. Já entram no atacado. E tem preço de varejo também bom pra você, é só aproveitar. Olha só, mostruário com 52 peças prontinho pra você levar na hora, saindo por quanto? 15 reais. 15 reais na promoção, você pode jogar o seu lucro em cima, vai ganhar bastante. Aqui, ó, essas correntes em aço com pingente dourado, saindo por quanto na promoção? 3,95. 3,95 cada, também preço de atacado na Sucesso. Tem conjuntos muito bonitos. E aqui, ó, chegou a hora, hein? Ouro, 18 quilates, com certificado de garantia e tudo, com pingente, promoção dia das mães. Vale pro atacado e pro varejo, só essa peça por quanto? 35 reais. 35, muito bom esse preço de ouro, com certificado. E eles estão fabricando também essa linha de mostruários em acrílico. Bom, a Sucesso tá dando um show mesmo, gente. Promoção aqui em todas essas embalagens. Eu vou mostrar o preço de saquinho de papel. Dá pra embrulhar a embalagem pra caramba aqui. 100 saquinhos por quanto? 3 reais. 3 reais e tem outras estampas pra você escolher nesse saquinho de papel. Olha, a gente, é pra correr pra cá, a promoção vai até sábado. Segunda, sexta das 9h às 18h, sábado e domingo também, mesmo horário. Avenida Guarapiranga, 752 Loja 95, no Shopping Fiesta. Passa o telefone, Regiane. Isso, 523 9696. E o Albi 1, 50 na Opa? 831 4979. Sucesso! Não perca!